A palavra de Deus não deve, não deve ser para nós apenas um livro de dados históricos, de notas acerca de personagens do passado, não. Ela deve ultrapassar isso, ainda que ela seja isso também, ela tem que ultrapassar isso e chegar e temos que ter um encontro presente com ela. Em que ela com uma espada nos perfura. Ela deve ser para nós o que esse pontinho aqui do meu lado esquerdo é para mim. Ela deve ficar perfurando, ali. Você deve ir embora para casa com a dorzinha aqui. Não aqui, sinceramente, talvez aqui. Um alfinetinho aqui. Ou aqui. Enfim. É importante que a palavra de Deus seja isso. Que eu avalie a minha vida a partir dela e diga, será que eu creio no Senhor Jesus Cristo? Eu tenho uma história de fé, o perdão judicial de Deus. Notem bem. Importantíssimo isso. O perdão judicial de Deus já me foi dado. Eu já estou livre da condenação. Eu já recebi de Deus uma sentença que me absolve da minha culpa. Isso já aconteceu comigo pela fé em Jesus Cristo ou não? Isso é importantíssimo, queridos. Nós temos que olhar para nós. E essa pergunta deve ser, como eu disse, aquele pontinho que eu tenho aqui ao lado, aqui no seu coração, na sua mente. E você não deve dar descanso à sua alma, enquanto você não responder isso. Você não pode dar descanso à sua alma, enquanto você não saber. É importante. E se você não sabe, procure ao Senhor hoje e diga, Senhor, eu quero, eu quero ter uma história de fé. E eu quero, hoje, receber Jesus Cristo em minha vida. E o seu perdão. E o perdão judicial que só Ele dá. E ser lavado e perdoado. E ser um herdeiro do Senhor, livre da condenação. Hoje, eu quero isso. E o Senhor ouvirá e lhe dará esse perdão. E o Senhor ouvirá e lhe dará esse perdão.